Quem pegou a rodovia nesta terça-feira encontrou muita chuva pela frente. Resultado? Filas e mais filas de carros. Na BR-376, em Loanda, no noroeste do estado, houve deslizamento de terra. Duas carretas ficaram atoladas. Quem ia para o Mato Grosso do Sul teve que pegar um desvio, ou esperar até o fim da manhã, horário em que a rodovia foi liberada. Enquanto os motoristas voltam para casa no feriado prolongado, os policiais rodoviários estão aqui atentos a tudo o que acontece na estrada. A Polícia Rodoviária Federal possui várias centrais como esta. Agora eles estão monitorando várias rodovias aqui da região noroeste. O movimento é intenso nas praças de pedágio, como a gente vê ali na imagem. Os policiais estão ali, atentos a tudo o que acontece. Nós colocamos viaturas em pontos estratégicos para que a pessoa pudesse diminuir a velocidade, não fazer ultrapassagens em locais já previamente mapeados, que são suscetíveis a acidentes, principalmente por colisões frontais. Quem decidiu viajar de avião também sofreu. Houve atrasos e cancelamentos de voos pelo Paraná. Em Maringá, o aeroporto ficou fechado durante algumas horas e um voo foi cancelado. Outros dois aviões não conseguiram pousar. E quem ainda pretende pegar as estradas, a recomendação é ter calma e paciência. Cautela se a rodovia é 110 km por hora. Reduza para 80. Aonde é 80, reduza para 60. E durante as chuvas torrenciais, se o motorista não tiver confiança de estar dirigindo o seu veículo, pare fora da pista. Não pare no acostamento, porque ele pode ocasionar ali um acidente grave, colocando em risco toda a sua família. Não pare no acostamento, porque ele pode ocasionar ali um acidente grave.